Fala torcida palmeirense, tudo beleza? A triste eliminação do Verdão ainda gera ruído em boa parte da torcida, muito por conta de novamente ter sido na temida decisão por pênaltis, e mais uma vez com o goleiro Everton errando o canto de praticamente todas as cobranças, sem contar os batedores que mais uma vez ficaram devendo em momentos decisivos. O fato é que o Verdão deve colocar a cabeça no lugar pois amanhã já teremos pela frente mais um duelo pelo Paulistão, desta vez enfrentaremos o Ituano às 9 da noite e a expectativa do Verdão é de regularizar o nosso reforço Lázaro o mais rápido possível, pois no setor ofensivo além das lesões de Dudu e Bruno Rodrigues, tivemos a saída de Arthur, Kevin e agora de Breno Lopes. Um nítido enfraquecimento do elenco do Palmeiras ano após ano, complicado né torcedor, veremos nos próximos capítulos o que ocorrerá, mas o fato é que 2024 vem demonstrando que será um ano extremamente complicado para nós caso não mude a mentalidade e traga jogadores preparados para suprir as saídas, e você torcedor, o que acha disso tudo? Deixe nos comentários! Por hoje foi isso amigos palmeirenses, caso gostem dos nossos vídeos, deixe o like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal Palmeiras hoje, uma ótima tarde a todos, abraços!